Criação de Deus É criação de Deus Olhos verdes mares, barcos a navegarem Arcoeiras coloridas, começa então a cantar É criação de Deus 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 Livra, livra, sem nada temer Se na tua vida tem coisas que não te convém Que o homem não possa ler Lembras do dia final, diante do tribunal Jesus Cristo vai ver Sim, sim, não, não, seja teu viver agora Sim, sim, não, não, Cristo vai voltar da glória Sim, sim, não, não, seja teu viver agora Sim, sim, não, não, Cristo vai voltar da glória Seja verdade tua palavra pra não ficar de fora Mentirosos não podem no céu entrar Se na tua vida tem coisas que não te convém Que o homem não possa ler Lembras do dia final, diante do tribunal Jesus Cristo vai ver Sim, sim, não, 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 seja teu viver agora Sim, sim, não, 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 Cristo vai voltar da glória Sim, sim, não, 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 seja teu viver agora Sim, sim, não, 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 Cristo vai voltar da glória Sim, sim, não, não, seja teu viver agora Sim, sim, não, não, Cristo vai voltar da glória Quando lá do céu descer, meu Jesus eu hei de ver Corroado de esplendor Sua face resplandece Quando ouves minha prece Cristo quero dar amor Meu Senhor tu és a vida Para as almas perdidas Que vivem de sabor Pois eles não reconhecem Sacrifício que fizeste Mas eu lhes direi Senhor Ouça amigo Jesus Cristo padeceu E por ti até morreu Para ser teu salvador Ouça amigo Jesus Cristo padeceu E por ti até morreu Para ser teu salvador Eu Cristo te ofereço E sem cobrar-te o preço Porque ele já pagou Derramasse o teu sangue Cravespinho suportasse Só pra ser o teu Senhor Meu Senhor tu és a vida Para as almas perdidas Que vivem de sabor Pois eles não reconhecem Jesus Cristo padeceu E por ti até morreu Para ser teu salvador Tantos que procuram encontrar o amor Viajam em distância Viajam em distância Vivem sempre em dor Andam em angústia Procurando alguém Que eles dê amor Amor no lar É preciso ter Amor de mãe Amor de pai Amor de filhos e pais Amor de filhos e pais Amor de filhos e pais Sua vida Vai melhorar Nas coisas tão simples Vem de ter amor No gesto amigo Vem de ter amor No olhar de mãe ao refreender o filho que errou Amor no lar é preciso ser Amor de mãe, amor de pai Amor de frios e paz Com o amor no lar Com o amor no lar Com o amor no lar Sua vida vai melhorar Vejo tantas coisas, quero protestar As crianças crescem e vencem o lar Hoje ainda é tempo para consertar Com o amor no lar Com o amor no lar É preciso ser Amor de mãe, amor de pai Amor de frios e paz Com o amor no lar Com o amor no lar Com o amor no lar Sua vida vai melhorar Amor de frio e paz Amor de frio e paz Eu não posso parar Fico caminhando, não desanimarei Pois seguindo a Cristo, no céu eu chegarei Fico caminhando, não desanimarei Pois seguindo a Cristo, no céu eu chegarei Ao terminar a estrada, em Sião eu estarei E junto com o meu mestre, pra sempre cearei Fico caminhando, não desanimarei Pois seguindo a Cristo, no céu eu chegarei Fico caminhando, não desanimarei Pois seguindo a Cristo, no céu eu chegarei Música A multidão que seguia o mestre Ao vê-lo então, pregado, na cruz fugiu Ele então, sozinho ficou Não se lamentou, foi forte, mostrou amor Mais forte que a morte Foi por amor que ele nasceu Em amor, aqui viveu Mostrando amor, se entregou E foi assim que por mim, morreu de amor Ao pé da cruz, Maria chorava Ao ver que o rosto, tão lindo, sangrava Logo então, lhe daram vinagre Bateram em seu corpo, cuspiram Bateram em seu corpo, cuspiram em sua face Ele suportou Porque me amou Foi por amor E ele nasceu, em amor, aqui viveu Mostrando amor, se entregou E foi assim que por mim, morreu de amor Obrigado Deus, por ter me feito assim Obrigado Deus, por ter me feito assim Obrigado Deus, por ter me feito assim Eu te peço agora, fica junto a mim Eu estava dormindo e você me acordou Desamparado estava e você me amparou Tirou-me lá do mundo e me libertou E todo o meu pecado você perdoou Agora fico alegre, fico a cantar Você está comigo em todo lugar Saudades lá do mundo eu já nem tenho mais Já não sou mais aquele infeliz rapaz Obrigado Deus, por ter me feito assim Obrigado Deus, por ter me feito assim Obrigado Deus, por ter me feito assim Eu te peço agora, fica junto a mim Eu estava doente e você me curou Estava triste e você me alegrou Estava sozinho e me visitou E toda a minha lágrima enxugou Agora fico alegre, fico a cantar Agora fico alegre, fico a cantar Você está comigo em todo lugar Saudades lá do mundo eu já nem tenho mais Já não sou mais aquele infeliz rapaz Obrigado Deus, por ter me feito assim Obrigado Deus, por ter me feito assim Obrigado Deus, por ter me feito assim Eu te peço agora, fica junto a mim Obrigado Deus, por ter me feito assim Eu te peço agora, fica junto a mim Obrigado Deus, por ter me feito assim Achei o Senhor e por imenso amor Na cruz morreu por mim Sendo eu pecador, não sou merecedor De tanto amor assim Este Senhor é meu Este Senhor é meu Este Senhor é meu Mas também pode ser seu Alguém com tanto amor Como este Senhor neste mundo não há Pois sem ter ele pecado Numa cruz foi pregado Só para me salvar Este Senhor é meu Este Senhor é meu Este Senhor é meu Mas também pode ser seu Vivi muito tempo Perdido no mundo Sem ter direção Mas este um dia Este Senhor estendeu-me sua mão Este Senhor é meu Este Senhor é meu Este Senhor é meu Este Senhor é meu Mas também pode ser seu 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 Entrega em bolsas ofertas Para a obra do Senhor Entregai as vossas vidas A quem tanto vos amou Ele deu a sua vida Como prova deste amor Deu também a noite bela E o alegre amanhecer Deu a inteligência Deu a luz e o calor Deu o agasalho Deu família E deu a brilho Deu o pão de cada dia Deu amor, deu alegria É tribo, mas tudo isso Ajoelhando a seus pés Praticai sempre a justiça Sempre sendo muito fiéis Entregando as ofertas Para a obra do Senhor Estás entregando a vida A quem tanto vos amou O que é o amor O que é o amor O que é o amor Jesus, eu quero de ti coragem Pra perdoar o inimigo meu Jesus, eu quero amar ao perdido Jesus, eu quero ser um filho seu Eu quero Cristo mais de sua graça Eu quero, quero mais do seu poder Eu quero, quero de sua alegria Eu quero, quero só pra te viver Eu quero dar do pouco que tenho Ao meu irmão que nada tem Eu quero mostrar ao mundo inteiro Que eu vou morar na Nova Jerusalém Eu quero Cristo mais de sua graça Eu quero, quero mais do seu poder Eu quero, quero de sua alegria Eu quero, quero só pra te viver Eu quero ver em cada criança A eterna esperança de ser um cristão E espero vê-las face a face Um dia com Cristo na bela cião Eu quero Cristo mais de sua graça Eu quero, quero mais do seu poder Eu quero, quero de sua alegria Eu quero, quero só pra te viver Há tantos que vivem sem esperança Não tendo paz Na vida se canção Há lutas e guerras Fome também Doenças e mortes Que na terra vem É meu dever Falar de Cristo É meu dever Levar a paz Levantar o caído Unir as famílias Em nome do amor E de missionário O campo branco está E de missionário Antes da noite chegar E de missionário O campo branco está E de missionário Antes da noite chegar Há tantos que vivem Num mundo de horror Porque não conhecem O missionário do amor Jesus é o caminho Você vive no trigo Porque não escuta O missionário Cecílio É meu dever Falar de Cristo É meu dever Levar a paz Levar a paz Levantar o caído Unir as famílias Em nome do amor E de missionário E de missionário O campo branco está E de missionário Antes da noite chegar E de missionário O campo branco está E de missionário E de missionário Antes da noite chegar E de missionário Levar E de missionário E de manhã Deus Levar A Yoon E de missionário Peter God A인데 Pois a tristeza jamais existirá Pois majos cantam louvando ao Criador Pois eu também te louvarei, Senhor Pois majos cantam louvando ao Criador Pois eu também te louvarei, Senhor Se estás alegre, tu poderás cantar Para em ti a tristeza não chegar Fazendo assim terás o resultado Pois majos cantam louvando ao Criador Pois ao teu lado Cristo sempre estará Pois majos cantam louvando ao Criador Pois eu também te louvarei, Senhor Pois majos cantam louvando ao Criador Pois eu também te louvarei, Senhor Pois majo cantam louvando ao Criador